Bom Guilherme, DJ Tchou! O tempo passa e passa e eu estou aqui Te querem, meus braços não posso entender Estou sem saída, preciso te ver É você quem eu quero, não pode perder Eu choro, eu choro, onde você está? Com meus lábios te desejo, eu quero te beijar Não quero, não quero me sentir assim Preciso de você aqui perto de mim Menina, como estou sofrendo Me queimo por dentro Sem o seu amor Menina, com todo o meu desejo Sabe que eu te quero É seu meu coração Menina, como estou sofrendo Me queimo por dentro Sem o seu amor Menina, com todo o meu desejo Sabe que eu te quero É seu meu coração O tempo passa e passa e eu estou aqui Te querem, meus braços não posso entender Estou sem saída, preciso te ver É você quem eu quero, não pode perder Eu choro, eu choro, onde você está? Com meus lábios te desejo, eu quero te beijar Não quero, não quero, não quero me sentir assim Preciso de você aqui perto de mim Menina, como estou sofrendo Me queimo por dentro Me queimo por dentro Sem o seu amor Menina, com todo o meu desejo Sabe que eu te quero É seu meu coração Menina, com todo o meu desejo Sabe que eu te quero É seu meu coração É seu meu coração Obrigado.